Fala aí, queridos, queridas, válvulas, tudo bem que falo, bem que estamos aqui em mais um vídeo de Prevolution Soccer 2021 com a nossa série aqui de Roma Estrelato no Barcelona, a gente tá ali com a Kim dando entrevista primeiro jogo de hoje já contra o Chelsea, vamos trocar a chuteira, trocar a colaboração e partir lembrando que a gente perdeu de 2x0 o primeiro jogo, então precisa vencer esse aqui senão a gente tá fora da Champions e não vai poder jogar a final da Champions League, então vamos que vamos hoje a gente vai de chuteira rosa, né, tinha a chuteira rosa aí, que era a do Lorengol, né mas ele jogava a chuteira da Adidas e aqui a gente tem uma rosa da Nike bom, essa comemoração aqui vocês falaram no episódio passado que é do Dembélé, ele mesmo, Dembemito não tão mito assim, a gente vai hoje de 143, essa daqui se eu não me engano, não é o Suárez, o Suárez ele faz um negocinho com o dedo, né tem algum jogador que faz essa, se você souber também, eu tô anotando inclusive as comemorações pra eu não esquecer caso a gente volte a usar elas novamente vamos lá então, começar esse episódio contra o Chelsea, a gente que precisa vencer se você não tá inscrito no canal, já se inscreve, não esqueça de compartilhar esse vídeo também a gente tá botando com a metinha, a gente tá trabalhando com a metinha aqui também de 5 mil likes opa, tá tomando aqui aí, velho deixa seu likezão, não esquece de me seguir no Instagram, vai ter sorteio, inclusive tentar sortear uma camisa dessa aí do Chelsea, tá essa camisa que vocês tão vendo que o Chelsea tá usando aí atrás, peraí, onde você vai mostrar o Chelsea? Ah, essa daí mesmo, ó, talvez eu valgo um sorteio dessa camisa aí então, pra participar do sorteio, depois quando rolar, é só me seguir no Instagram, tá na descrição e aí tá o time do Barcelona, vamos que vamos pra cima então do Chelsea, sem a gente perder olha o trio aí, tá o Akin, tá o Alex e a gente ali na frente aí tem o Odegaard, nossa, aparece tudo irmão ali, né, o Odegaard, o Alex, o De Jong ali no meio aí tá o Gui, vamos que vamos, timaço do Barcelona contra o timaço do Chelsea primeiro jogo, em primeiro vez não conseguimos, vamos que vamos vamos lá o Chelsea já veio pra cima, tamo com a narração aí, que vocês pediram do André Heinen, tá muito legal essa narração, vamos que vamos pra cima aqui o negócio é o seguinte, a gente tem que fazer dois gols, no mínimo dois aí já dominou, tentou girar, buscou, segurou, o cara vai vir, tentou chegar o Zeck, chegou na pele o Zeck fez o outro gol, inclusive, né, do outro jogo, boa moleque, se recuperou, vamos partindo a velocidade, arranca aqui pela ponta que ninguém vai pegar vai, vai, pode partir, pode partir, ó, o cara vai vir, isso, uma saudade, já ficou, alguém vem no meio, toca essa bola a bola tocada, aí o Gui tentou ajeitar no meio, a bola é nossa, o tapa por cima, a bola sobrou na gente, sai da frente porque a gente chutou o ar meu Deus do céu no domínio do Alex, o cruzamento toque de cabeça, quase chegou lá uma falta perigosa pro Chelsea, hein aí o Zeck na bola ele é perigoso, tem que pular, boa e é complicado, porque a gente precisa fazer gol, mas o Barcelona tá no defensivo, cara o Chelsea tudo bem, mas a gente no defensivo, aí é complicado tem que ir pra cima o De Jong, embaixo tem alguém, vem, ó o Tóquio, aqui tá sozinho olha o tanto do jogador do Chelsea, olha o tanto passamos, vamos, levou pro fundo toca, tentamos tocar pra trás, não foi possível, mano complicou muito, a gente tem um tempo pra tentar fazer dois gols tá difícil, agora o Barcelona resolveu ir pra frente o Chelsea vai ficar segurando o jogo inteiro não vai nem atacar, velho, vai ficar nesse jogo feio aí tinha que ir pro full ataque, joga logo de começo, cara se perder tanto faz, já tá perdendo mesmo aí já vai entrar o Haaland, hein entrou o Haaland no lugar do Akin aí vem a dupla Halambinho, que a galera vem falando olha o toque a bola vai vindo vamos, moleque, pra decidir olha o Rolinha, bola sorrindo falta tem que parar na falta essa dupla aí, Haalandinho, tá fazendo sucesso foi no meio das pernas ali, foi até sem querer a bola passou ia levando e aí quem vai bater aí? é o Gui, é o Gui vamos lá, moleque vamos lá, papou fogo no jogo a batida sobrou na barreira do Milão tentamos meter no ângulo, o goleirão pegou isso, falta ah, não tem pênalti, né filho? não tem pênalti, né? se é fora da área, o juiz dá falta, né? tomou o elástico no meio das pernas deu o bote errado nada é inacreditável, velho vamos roubar assim lá no inferno, cara tá tudo aqui em cima, tá todo mundo na defesa tocando pra trás bate pro gol vamos na trave pressão do Barcelona vem o Alex na cobrança a bola vai vindo o goleirão saiu, alguém bate de primeira bate pro gol, não tem ninguém demorou demais, velho chuta essa bola pro gol, cara não ajeita o corpo, mano dá uma paulada ali Alex no meio vindo a bola, Alex vindo a bola passamos o bate não é inacreditável cruzamento rala da bola pra fora cruzamento ele subiu sozinho a bola não entra, velho setenta e tantos minutos já caraca, mano não acredito nisso, velho Chelsea full defendeu o chute pro gol futebol feio do caramba, velho vieram aqui pra segurar ele tá certo, né, velho fizeram o resultado lá no Camp Nou eles tão mais é que certo, velho o regulamento embaixo do braço mesmo a gente que não fez por merecer e eles deram sorte também porque meu Deus do céu, cara cruzamento tira essa bola daí os caras vêm chegando vamos, vamos, vamos olha primeira vez que acho que o Therese Tagging pegou na bola, velho e eu já tô morto correndo de todas as formas vindo passe foi falta já foi falta tocou no Haaland vamos Haaland segurou três na marcação, velho fica difícil, mano o time não vem pro full ataque falta jogador, cara meu Deus do céu não dá pra entender essa estratégia ó, ó linda bola no meio dominamos passamos olha o goleiro vindo eu tô aqui pra fora acredito, cara não é não é o dia, mano não é o dia, velho levamos muito forte cavou demais, mano era a única X tirada do goleiro ali como até substituído, velho vai acabar o último minuto pra quê? pra quê, velho? Barcelona eliminado pelo atual campeão o Chelsea vai buscar o bicampeonato a gente com essa seleção não conseguiu passar do Chelsea e tá jogando muito tempo muito tempo muito tempo olha só o nível foram sete chutes pro gol, cara sete e o Chelsea só um então o Chelsea venceu o Liverpool venceu a final vai ser inglesa Liverpool versus o Chelsea é isso aí eles tem algo que não temos pois é ainda não temos, né não deu pra vencer essa e caímos, né caímos, infelizmente nas semifinais bom, o Barcelona chegou a 105 pontos a gente ficou descansando nessa partida e um jogo pela La Liga aí e agora a gente vai pra final da Copa do Rei contra o Getafe e final é daquele jeito a gente vai com a nossa chuteira aqui porque final tem que jogar com essa chuteira, velho não chegamos no final da Champions pra usar ela infelizmente não deu tempo vamos lá finalíssima da Copa do Rei é o título que a gente pode ganhar aqui nessa temporada a gente já ganhou a La Liga, né a Liga já foi vencida infelizmente aí tá o Alex a Champions League não veio não foi o momento da Champions vir não conseguimos realizar o que a gente conseguiu no Tottenham, né disputar o primeiro campeonato e trazer a Champions o time era fortíssimo do Tottenham mas a gente chegou num momento lá no começo da temporada no Tottenham novo reforço e tudo mais aqui a gente chegou no meio da temporada no meio do furdunço aqui não deu pra fazer o que a gente queria apesar de ter jogado excelentíssimo bem apesar do time tá rendendo muito bem o Chelsea foi mais time e merece chegar na final contra o Liverpool e é isso a gente vai tentar em outra temporada quem sabe vamos ver vamos analisar o que a gente pode fazer pra tentar trazer essa Champions League pro Barcelona novamente na bola já dominamos girando tocou no Haaland subiu a bandeira é a dupla ralambinho um pouquinho na frente era um giro espetacular né é e eu acho tá com a tela direita a condição é gola o cara sozinho no meio mano o que que tá acontecendo com o Barcelona hein golaço do Getafe o cara na ponta mano o cruzamento perfeito só chegou escurrando olha isso testou sem chance o Stegen 1 a 0 a gente perdeu na final da Copa do Rei aqui complica hein agora que não dá pra entender né aqui ó final mas lá semifinal também é um jogo importante a gente não foi pra esse esquema de ataque aí ó linda bola ó toca lindo dominamos bate sai Haaland sai Haaland caraca chutamos a bola o Haaland em tudo velho chutamos foi tudo ali no lançamento Haaland ficou na frente a gente dominou olha lá nossa senhora velho strike ah é você tomava puta telefone vermelho a meta bola por baixo Stegen aqui o Alex tentou Haaland o zagueirão tá aqui paradão velho nessas horas faz muito sentido o que era ficar aqui né o que era dever ficar lá vamos Alex ganhou ganhou isso vamos pegou parte 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 ó o Haaland sozinho ó o Haaland sozinho toca nele toca no Haaland vai Haaland vai Haaland tentou bater com o gol é o Gui probou curto tentamos girar bate bate a bola subiu linda bola dominão ó o passo na frente tocou ajeitou linda 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 faz vamos vamos velho que lance cara vai empatar tiramos um tiramos dois estilos queira um foguete é disso que a gente precisa rapaz tiramos lindo gol 1 a 1 tá tudo igual na decisão empatamos no final do jogo agora tira um full ataque na verdade as duas aqui vão full ataque agora né os outros cara também ai a bola desviada boa Gui sempre na cobertura ó o cara tá cansado ali no meio fez o lançamento isso que é o bom mano domina essa bola tu tá sozinho cara tu é burro mano não é possível chega 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 latrave meu deus do céu toca essa bola ah foi falta aí juiz foi falta aí juiz tira essa bola tem que voltar pra ajudar os caras estão handicap tá milhão aqui cruzamento boa tirada vamos vamos deong vamos toca essa bola mano e no toque vamos pra ver o último lance pra ver o último lance cadê o Haaland cadê o Haaland toca no Haaland puta merda os caras invertendo o jogo que absurdo cara faz o básico mano faz o básico os caras estão cansados os caras estão cansados tiramos olha o pênalti vai se ferrar vai se ferrar vai se ferrar que roubo absurdo o cara toma um drible e não acontece nada que mentira olha esse desvio sai Stegen sai Stegen Stegen tira a bola daí vamos vamos linda a bola cadê alguém lindo passe vai toca na frente o Haaland sozinho vamos Haaland vamos Haaland não inacreditável ela tocar no Haaland olha lá meu Deus cara esses caras não tem cérebro não tem cérebro não é possível tentei ajeitar ali chegou alguém dominamos tentamos tirar falta falta para falta olha isso só falta a gente se regionar ainda no final do jogo amarelo e aí não sei quem vai bater acho que o Gui o Gui vai bater ali estamos ali no chão aí complica muito a situação tiramos tomamos é isso é ver os caras fazerem os caras foram substituídos quem vai bater isso aí vamos levanta faz esse gol vamos vamos sol 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 golação Nos últimos minutos da prorrogação, meteu no ângulo sem chances pro goleiro no ângulo. Voltamos, chega junto, ganha, é só segurar isso aí, um minuto vai acabar e a gente vai ser campeão da Copa do Rei, vai ser campeão! No jogaço contra o Getafe a gente é campeão da Copa do Rei! Dois títulos nessa temporada pelo Barcelona, campeonato espanhol de forma invicta e também a Copa do Rei, olha o teu Stegen sendo levantado, infelizmente não deu pra trazer a Champions League mas mais um título pra gente cara, mais um, mais um! Pra quem não acreditava, mais um título pro Barcelona, aí o Baca comemorando com o Stegen Título que a gente lutou bastante pra conseguir, chegamos no meio da temporada, não foi um negócio muito fácil né? E aí vai levantar a taça! Stegen levanta a taça pro Barcelona! Na final da Copa do Rei, a gente comemorando ali atrás, o Alex, todo mundo, a gente ali na frente que time massa do Barça hein mano, que time massa hein cara, que time massa do Barça! E é isso velho, a gente vai pra próxima temporada mais forte, a chuteira deu sorte aí no finalzinho né? A chuteira deu sorte, a gente levantando o troféu aí, é só vai ficar pra história hein, levantar esse troféu aí no Barcelona é pesado hein velho, seguindo os passos do ídolo, do Ronaldinho! É isso aí então, finalizou esse episódio, espero que vocês tenham curtido no episódio que vem a gente vai ver os gols aí, a artilharia tal, da La Liga e tudo mais, sangue, suave e lágrimas e a gente vai partir então pra próxima temporada aqui no Barcelona em busca da Champions League deixe de curtir, comentar, deixar o seu like, a gente se lesionou ali, então nem vai jogar os jogos finais vai ficar uns três dias aí, então é isso aí, tamo junto, abração, fui, life is good!